Olá, bom dia pra você. Terça-feira, 17 de janeiro. Eu sou Renata Corsini e o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Começa daqui a pouco uma reunião entre o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e secretários de Segurança Pública dos Estados para discutir a situação dos presídios. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Paola De Hort, que está lá no Ministério da Justiça. Oi, Paola, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, Renata, a ideia é discutir medidas imediatas para o sistema penitenciário brasileiro e também a implementação do Plano Nacional de Segurança, aquele plano que foi lançado pelo governo no dia 6 de janeiro. Essa reunião acontece então aqui no Ministério da Justiça a partir das 9h30 e logo depois o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ele vai até o Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Michel Temer. Além dessa reunião de hoje, há uma reunião também amanhã que acontece no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer e os governadores dos estados justamente para discutir então os acordos de cooperação para a implementação do Plano Nacional de Segurança. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Bom trabalho pra você. Uma nova oportunidade para jovens que cumprem medidas socioeducativas é o programa Aprendiz na Medida. A iniciativa que teve início no Rio de Janeiro deve chegar a outros estados ainda este ano. Mais de 300 jovens cumprem medidas socioeducativas nesta unidade de internação do Rio de Janeiro. Eles têm entre 15 e 17 anos e cometeram alguma infração, mas agora vão ganhar uma nova oportunidade. Isso porque vão fazer parte do programa Aprendiz na Medida, que vai ajudá-los a se reinserir na sociedade, oferecendo trabalho com carteira assinada e qualificação profissional. O projeto Aprendiz na Medida é uma iniciativa do Ministério do Trabalho, em parceria com uma gama de atores que estão trabalhando em prol de desenvolver algum projeto específico para esses jovens que estão cumprindo uma medida socioeducativa por algum deslize de vida que ele venha a ter cometido. Sempre no contexto da aprendizagem profissional, levando em consideração os aspectos da legislação da aprendizagem profissional, onde temos como prerrogativa básica qualificação profissional em paralelo com prática de mercado de trabalho. O diretor conta que a ideia é expandir o projeto também para outras partes do país. Nós temos isso quase como obrigação do nosso trabalho, até porque interferindo de forma positiva, formal, na vida desses jovens, mostrando a eles que é possível, eles terem possibilidade de ganhar a vida formalmente, dentro do que a sociedade espera e exige, a gente está falando em diminuir a criminalidade do futuro. São em salas de aula como essa que os jovens do programa Aprendiz na Medida recebem toda a base teórica para colocar em prática o aprendizado. Aqui eles vão poder escolher entre quatro profissões, pizzaiolo, promotor de vendas, manicure e barbeiro. Este jovem aprendiz começou o curso há cerca de um mês e já aprendeu noções básicas de administração. Ele fala das expectativas para o futuro. Espero só melhorar, terminar a faculdade, agora eu quero com esse dinheirinho que estou ganhando, posso ajudar a minha mãe, estou guardando também para tirar uma carteira de um turista com a filha de 18 anos. Para o rapaz, ter uma ocupação com carteira assinada abre portas para o mercado de trabalho. As pessoas veem assim, ah, eu saio de cadeia, aí se eu ficasse só parado em casa, ele já imaginava que eu estava continuando a mesma vida, mas com o trabalho não, ele já veio como uniformizado, saindo de casa, vai para trabalhar, já viu, não, ele quer mudar mesmo, já tem outra impressão. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Em entrevista à imprensa, ele disse que a economia brasileira vai voltar a crescer já no primeiro trimestre de 2017. É um momento positivo, apesar que ainda a população brasileira está sentindo o pico do desemprego, uma situação ainda muito difícil. Mas nós esperamos que, durante o correio deste ano, cada vez mais a população vai sentir os efeitos de uma retomada de crescimento. Se compararmos o último trimestre de 2017 com o último de 2016, teremos um crescimento de 2%. Se compararmos média contra média, é o que você está chamando de ano, é a média de 17 de PIB, é a média de 16 de PIB, isso aí será um crescimento, certamente, bem menor. É esse que o FMI revisou para 0,2%. O FMI tende a ser mais conservador. O mercado no Brasil está um pouco acima de meio. Mas, certamente, o que importa é a trajetória de recuperação da economia, que parte, sim, de um nível muito baixo, mas que cresce de uma maneira bastante vigorosa até o final do ano. O Fórum Econômico Mundial começou hoje em Davos, na Suíça. O Brasil está representado pelos ministros Henrique Meirelles da Fazenda e Marcos Pereira, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, além do presidente do Banco Central, Ilan Goldfai. O evento discute temas como imigração, finanças, negócios, inovação e relações de trabalho. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.